Maluqueiro, maluquim, R2C, aumenta o som e deixa os graves bater Vila Santa Terezinha, Cornélio Procópio, 2012 na atividade Sou o rapper, quero a paz dos gueto, dos becos A luz que ilumina na escuridão, o ritmo é poesia, declaro como profissão Eu quero, eu posso, eu sou vencedor, poeta, narrador, da alegria e da dor Dos becos estreitos também tem linda flow, o amor que germina, implota e floresce Doi que incomoda, enlouquece, agonia, insegurança, estrutura abalada Do semblante a tristeza, o barraco de madeira, falta rango na mesa de esperança Enche o sonho, não sacia fome, desse jeito suportando a cada desafio É lindo, é bacana, é cultural, quanto dinheiro gasto no carnaval 2012 na atividade, R2C, R2C, aí doutor, seu pesadelo voltou 2012 na atividade, R2C, R2C, aí doutor, seu pesadelo voltou Admiro os campos, os bosques, já não é como antes Por onde ando, observo a vaidade, o desprezo, o olhar cego De quem não quer ver, ajudar, entre os troços, destroços, calamidades Tem remédios, tem escolas, tem alimentação Bota acesso à informação, desnecessário Daí tem os monte, pra se esbanjar, pra se esbaldar Na tela de LED, você não vai ver Que tem desamparado, precisando de você Falta geriátrica, leite pregamin Cadeira de roda, de banho, muletas, fisioterapia Urgente, cirurgia, você não vai ver É o próprio povo que trabalha pra você É a ferramenta essencial, o combustível é o sal Sem nós, você é o papel sem a caneta Não se esqueça 2012 de volta na atividade R2C, R2C, aí doutor, seu pesadelo voltou 2012 de volta na atividade R2C, R2C, aí doutor, seu pesadelo voltou R2C, aí doutor, seu pesadelo voltou Obrigado.